Fala aí turma, beleza? Hoje eu vou responder uma pergunta do Correia 110 Ele perguntou qual foi o efeito que eu usei na multitrack até que o senhor venha Qual esse efeito, mano? É tipo um tremulo ou um chorus? Então já tem aqui a tela aberta, pra ficar mais fácil Esse plugin aqui é um plugin da Helix, da Line 6 Eu já vou direto no efeito que ele perguntou Então é uma modulação de chorus Então é esse chorus aqui, 70 é esse chorus Essa aqui é a configuração O vibrato 7.0, o vibrato 5.0, o mix 50% e o level mais 1, ok? Os outros efeitos aqui, teve o Tube Screaming, teve mais uma distorção Compressor ligado, esse é o Amp Cabeçote Dois delays ligados Reverb e ambiência Equalizador ligado também Então vamos ouvir A Cabeçote A Cabeçote Quer baixar o preset, esse preset gratuito Eu vou deixar no link abaixo Então é isso aí, até a próxima Tchau, tchau